Põe a mão voltada para trás e a gente vai jogar um joelho no chão, respira, inspira no centro, joelho no chão. Esse é um dos melhores movimentos para a gente soltar o yin shi. Não precisa ser muito yoga para fazer isso, só não deixe o peso cair muito para trás, deixe o peso um pouquinho para frente. Isso. Inspira, inspira, lembra de, sente o nitshino mexendo? Sinto da coluna. Ótimo. Se você sente a coluna, você respeita ela e vai devagar, ok? Como o nitshino a gente precisa trabalhar muito, a região do baixo dentro, a gente acaba trabalhando no lombar, que é a coluna. Se for o caso de chegar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás para não ficar batendo no outro. Agora, inspira, inspira e se você tem esse alongamento suficiente, você deixa de distância, ó, assim, do joelho poder encostar no chão. Ah, tem. Ok? Inspira, respira. Faz devagar. Observa se teu corpo está aguentando esse movimento. É, eu cheguei de boa. Isso. Observe. Se você não está com esse alongamento todo, você faz com o pé encostando, o joelho encostando no meu pé. Vê se está certo, Tiago, assim. Certo. Só que olha um pouco mais para lá. Para lá, para lá. A ideia é você escutar o teu corpo, ok? Se você tem um alongamento para chegar até aqui, tá bom. Então, não é obrigatório a chegar no chão. Só que você olha para o lado que você vai, para não forçar o pescoço cervical. Isso. Ipo seja. Ah. 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 E agora, com a mão ainda apoiada para trás, jogue ela para trás. Isso. Com a mão apoiada atrás. Faz um pé. Faz outro pé. Faz outro pé. Faz outro pé. Faz outro pé. No meio do que nem você morrer. Põe o pé com aquilo lá. Põe o pé, mas tirou de novo. Ok? É bom que agora o próximo é fácil, porque a gente já fez isso novamente. A gente vai pegar e não puxar. Nascido, peludo, bonitinho. Dá um beijinho. Então, inspira. Expira. 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 Certo? Muito bem? E volta lá para trás. Inspira, expira, abdômen. Inspira, expira, 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 mantém o peso para frente. Inspira, expira. Não morre lá atrás não. Inspira, expira. Agora quando está muito fácil. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Sorriso. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Sorriso, inspira, respira, inspira, obrigada! Inspira, respira, sorriso, inspira, respira, respira. Inspira, respira, inspira. Inspira, suspira, 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 sorriso. Concentração em lado sincronizado. Inspira, expira, inspira, expira, 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 um pouco mais para frente. Isso. A observação das suas costas estão aumentando. Sorriso. Ok, agora há só um risão. Inspira e inspira. Inspira. Tem tanto naenca, inspira, inspira, expira, inspira. Dá aquela alternada do tráfito? Pode chegar um pouco mais para trás para cima, não sei não, isso, isso. Agora isso parece fácil, não é? O boia da gente fazer as outras coisas é que... Opa! O intestino está acontecendo alguma coisa aí dentro de vocês? Não é? Fala assim. E aí? Morta? Viva? Vamos voltar para o monstro dito. Agora, olha só, atenção. Se para você aqui já é suficiente, você fica só aqui. Não tem problema. Isso já é um bom alongamento. Ok? Sem exageros. Agora, se aqui para você está muito leve, você consegue deixar o seu peso para frente. Já o peso para frente. Já o peso para frente. Já o peso para frente. Vê como é que tem um treco na bunda, que é um osso. Ok? Esse osso ele está formado triangular. Se você fica na parte de trás, você tem que ser matando. E você tipo está fazendo muita força. Agora, se você está na parte da frente desse osso chamado isca. A postura você fica leve. Vê se você pode tirar a mão aí. Você tira a mão e você está relativamente leve porque você está na parte da frente do seu isca. Se você tira a mão e você está pesado porque você está na parte de trás. Se você está na parte de trás, fique trazendo o seu peso para frente. E aí, se você já está com o seu peso na frente, você pode cruzar. Fazer a donzela. Ok? Comfortável a donzela? Muito. Não se preocupa. Fica aí. E aí, se a donzela agora virou uma cinderela. Você traz mais para perto de você. Você dá um abração no teu joelho. Gostoso, né? Está tudo dando a ele na parte de fora? Sim? Sim? Não, não. Puxa mais. Puxa o teu joelho para você. Não é para puxar o teu cotovelo para você. O teu cotovelo não está alongando. Puxa o joelho. Não precisa se preocupar com o teu ombro. É o joelho que você está puxando. É o joelho. Solta no joelho. Isso. Ótimo. Tranquilo? A cinderela. Agora. Eu estou com o joelho esquerdo, ok? Então, o meu braço direito vai passar um pouquinho. Isso. Espera aí. Estou fazendo invertido. Então, você vai estar com o teu joelho direito e você vai fazer com o teu braço esquerdo passar um pouquinho. Braço esquerdo? Isso. Passa um pouquinho. Mão de baixo ainda está ajudando agora a empurrar. Isso. Voltou. Feliz e contente. Vai pegar agora o nosso amigo bebê. Ah, isso aí. Eu tive que ir no Natal. Agora você, ó. Segura ele aqui. Está bem. O bebê está ali. Tranquilo. Você, ele e você. Juntinho. Ok? Isso. Aí você olha para a cara dele com uma barba tão bonita. Ok? Esse foi o caso de você trazer ele para dar aquele abraço de hoje. Você pode trazer para dar um abraço de hoje. Isso. Ah. Aí você olha. É uma loucura da sua golaçada. Antes de passar, não vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair. Ela vai sair. Gostoso? Tem alguém te chamando no telefone? Deixa aqui. Não. Assim também, mas aí esvobou. Aí já esvobou. Pobre. Pega aí. Tem garopo ainda. Pega aí. Tem garopo ainda que fica. Assim já voltou pobre. Pobre. É verdade. Fica abraçado. É muito importante antes de você começar a alongar mais, você respeitar esse primeiro alongamento, que ele vai evitar você se machucar. Isso. Traz o seu peso um pouco mais pra frente. Então a ideia é estudar esse movimento aí, a alongada vai ajudar. Fazer com que teu peso fique pra frente, pra que você se sinta leve aqui. Ok? Se você tá com teu peso atrás, aqui você tem que fazer muita força no abdômen, você tá ali, vamos cair. Se você tá com teu peso pra frente, fica leve, ok? Puxa, gostoso. Isso. Tranquilo? Aí tá um abração, amigo. E agora a gente vai ver se passa pro outro lado. E passando pro outro lado, qual é a postura que a gente faz? Tá dando um velho. Certo? Deixa, você sente aqui alongar um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Um bocão. Esse meu lado de dentro é um teão. Mas tudo bem. Tchau. Deixa eu te corrigir aqui, que eu tô todo. Você vai cruzar o seu braço direito. Direito. Sobre o joelho esquerdo. Assim. Isso. Olha pra sua esquerda. Esquerda. E aí, se a cinderela aparecer, você aperta bem a donzela e deixa o seu braço passar pro outro lado. Pra quem quiser fazer a torção lá pro outro lado, pode fazer, bicho. A gente aqui passou a fazer um basicão. E aí, agora é o que? Bebê. Bebê. Vamos pegar as mãos dentro dele. Se você quiser pegar assim só com a mão, pode botar a mão. Se você quiser botar ele na dobra aqui do cotidiano, não se preocupe. Isso pra quem corre, pra quem faz atividade física, joga futebol, é muito importante. Então, o homem, o seu nome é extremamente importante. Normalmente, as mulheres fazem com uma certa facilidade. E aí, você puxa ele pra você e você mantém o sorriso no rosto. Mantém. Só quando você fala isso que eu lembro de... Fala uma coçada no nariz. Vê se tem alguém te chamando. Eita! Ai, arrasou, esmobou. Arrasou, esmobou. Isso. Muito bem, estica. Arrasou os bobas. Oh, meu Deus. Agora, vocês vão ver o porquê que a gente estava fazendo isso. Só porque. Mas antes disso, vamos de novo aquecer um pouco. Ficiclete. Vamos lá. Deixe o seu abdômen contraído. Deixe o abdômen fazendo força. O abdômen chove a força, não o teu sorriso. O sorriso continua. Isso. Não adianta você deixar o abdômen sorrindo e a tua boca fazendo força. O contrário. O abdômen faz força e a boca sorriso. Sorriso. Foi um levantamento. Sorriso. Relaxa, por favorinha. Ai, meu Deus. Doendo. Quando vier o ai ai, você aproveita. Nossa. Ai. Nossa. Muito bem. Agora, subindo a montanha lá. Mantenha o abdômen firme. Força no abdômen. A perna não está fazendo nada. Acredito. Quem está fazendo o abdômen. Força no abdômen. Sorriso no abdômen. Sorriso no abdômen. Força no abdômen. Isso. 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 E agora, vamos lá. Do mar. Que um intervalo. Mas a ideia do Chaka Prachalana é justamente isso. Você estende e você torce. Você estende e você torce. Você estende e você torce. Vocês escutam alguma coisa dentro de vocês também? Um óculos. Não estou escutando mais nada. Depois que estalou uma vez aqui, não estalou mais. Estalou o nosso cérebro. E agora, abro o boletinho para uma galinha. O boletinho. Mãe. Agora, olha só. A gente vai fazer isso. O corpo tem um alongamento. Teoricamente, isso é para fazer isso. Fazer isso daqui. Mas, nem todo mundo vai conseguir fazer essa trava. Ok? Então, se você não consegue fazer essa trava, você só bronzela. Está certo, Tiago? O que eu estou fazendo? Sim, mas você tem que ficar mais em pé. Então, a ideia é, provavelmente, você não vai conseguir botar o pé aqui dentro. É verdade? Sim. Então, não se preocupar, não deixe o pé fora. Ok? O nosso objetivo maior, que é o pé dentro e o pé fora, é fazer esse movimento. Um lado, para o outro lado. Observe o que está acontecendo no teu intestino. Observe se ele está fazendo... O docinho do ciático, o que está doendo. Então, faz devagar. Se você está com o ciático doendo, você só faz com o dinheiro. Não, o ciático agora não está doendo. O ossinho aqui. É, porque você tem que jogar o teu peso para frente. Ah, tá. Se você senta na parte de trás, você vai sofrer. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que sentar na parte de trás, ok? Faz o movimento um pouco para frente. Faz o seu movimento aqui assim. Certo? Então, a ideia... Esse é o movimento final. Esse é o desafio final. Você torcido lá. Ah! Canta! Ah! Certo? Esse aqui tem que ir ao alongamento. Bem grande. Para você conseguir torcer aqui por dentro e encostar, assim. Mas a ideia desse exercício é, cara, que ele tinha... Para ser um torcido. Ele virado. Da forma como dá e como não dá. Ok? Você tem que trocar as pernas? Não, é mais fácil. Tem que trocar as pernas? Tem que trocar as pernas. Tem que trocar as pernas? Não, é mais fácil. Eu imaginei. Eu imaginei. Claro que na verdade precisa ter espaço nessa região. Na bacia. Na bacia. Não, é mais fácil. Não, é mais fácil. É difícil. Mas veja bem, isso a gente terminou a prática relativamente com esse exercício. Resposta! É, você que tem a questão da bacia, etc e tal, isso daí você só pode fazer com que o pouco estiver muito quente. Borboleta, por favor. Todo mundo no outro? Não. Sim. Não, nada. Pode cair na borboleta, por favor. Amor, abraça.